Todeskine, mais uma vez pra vocês, oferecendo qualidade há 76 anos no mercado de tradição, não é, Diego? Verdade, Gabi. São 76 anos de trabalho, 76 anos de dedicação, prestação de serviço e a melhor forma de pagamento e preço acessível pra você. Olha, eu vou falar que é sofisticação e modernidade, porque se você nunca teve oportunidade de entrar numa loja Todeskine, aproveite porque você não vai se arrepender. A loja é linda, eu amei. E tem uma opção de oferta também, não é? É verdade, apartamento de 50 metros quadrados a partir de R$ 13.990. Ótimo preço, pra quantos ambientes? São seis ambientes, Gabi. Olha só, gente, é casa completa e planejada. Tá esperando o que pra conferir? Acesse o site, mande o seu projeto, a sua planta, que a Todeskine vai te orientar da melhor forma possível. Não é, Diego? Passa o site pra gente. Exatamente, é www.artecozinhas.com.br E o endereço daqui? Avenida Paulo Facine, 2003. Telefone pra contato? 2382-8278. Tudo completinho pra você, com estacionamento gratuito aqui na frente. Corre pra Todeskine, o coração da tua casa. Vem!